Tu vai fazer a prova da PM São Paulo, mas tu sabe o que cai em matemática? A banca mudou, agora é a FGV. Será que mudou muita coisa? O que você vai ter que estudar? Cara, se tu quer descobrir isso, fica até o final desse vídeo, que eu tô aqui pra te mostrar que esse vídeo eu vou te ensinar o que cai em matemática pra PM São Paulo. Vem comigo até o final, que tu não vai se arrepender. Mas antes da gente começar, deixa eu mudar aqui, já baixa o material da aula que tá na descrição e vamos lá, ó, o que cai de matemática na prova da PM São Paulo, FGV, banca nova, todo mundo assim, meu Deus, como é que vai? Ainda mais cargo de soldado, sempre foi o Nesp, né? E agora eles foram pra FGV. Mas olha só, eu preciso te falar uma coisa. Antes de você saber o que cai, ó, antes de saber o que cai, lembre que você precisa saber a matemática básica. Não adianta. Você vai aprender a matemática que cai realmente, os assuntos que caem no concurso da PM São Paulo, independente se é a FGV ou o Nesp ou qualquer banca, você tem que saber a matemática básica, senão tu se machuca. E com certeza você, quando viu lá o edital, ou até comprou um curso, já comprou um curso com todas as matérias, e aí já começa lá na matéria, tu tá tendo dificuldade no básico, na divisão, na adição, na subtração, ou então tu já começou a catar exercício por aí e não sabe a base. Não vai conseguir ter um resultado bom assim. Sabe por quê? Porque você faz isso o tempo todo e o tempo todo não consegue ter esse resultado, beleza? E além disso, sem ela, você não vai aprender o que cai na PM São Paulo, conforme eu falei. Mas Renato, o que cai na PM São Paulo? O edital tá aqui. Eu separei o edital aqui pra você. O edital de matemática. Tenho que te falar uma coisa. O conteúdo programático é o mesmo, os assuntos são os mesmos da VUNESP. Ah, o que mudou? A banca. Agora a banca é a FGV. Mas os assuntos são os mesmos. Eles pegaram lá, vocês pegaram, fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V nos assuntos. E eu vou falar aqui pra vocês, ó. Tópico 1 e 2. Números inteiros, operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal, operações e propriedades. Isso daqui, galera, vale ressaltar o tópico 2, que são as frações, tá? Frações, chance altíssima de cair. Número inteiro, operação e propriedade é parte dos números inteiros, né? Adição, subtração, essas coisas, beleza? Ó, mínimo múltiplo comum, cara. MMC, né? O famoso MMC. Chama, porque isso cai muito. Tópico 4, razão e proporção. Fica ligado, porque aqui dentro de razão e proporção, eles podem botar divisão proporcional também, tá? E a FGV adora. Porcentagem é assunto certo, Fera. Assunto certo, Fera. Regra de três simples, chances enormes de cair. Média aritmética simples, chances enormes de cair. Equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau não vai cair como equação do primeiro grau. Sabe como vai cair? Através de sistemas de equação do primeiro grau, que vêm os problemas, né? Equação do primeiro grau provavelmente vai cair como problemas, tá bom? O cara não vai botar x mais 1 igual a 2, qual é o valor de x, não. Ele vai botar isso em cima de um problema para você, beleza? Sistema médico, medida de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Cara, fica ligado que isso daqui é a parte de transformações, tá? De unidade. Show. E fica ligado também em volume, mas lá embaixo ele fala de volume, tá bom? Relações entre grandezas, tabelas e gráficos. Cara, análise de tabela e gráfico, diretão. Ó, noções de geometria, forma, perímetro, área, volume e teorema de Pitágoras. Cara, isso vai cair com certeza. Agora que vem a parada. Os dois últimos tópicos. Raciocínio lógico, resolução de situações e problemas. Galera, eu vou falar do 14. Resolução de situações e problemas, cara, o problema sempre vai... Qualquer tópico aí vai cair em cima do problema. Então, isso daí é só para reforçar. Agora, o tópico 13 é que você tem que prestar atenção no que eu vou falar. Quando ele bota raciocínio lógico, fica muito vago. Então, o que nós fizemos no nosso curso matemática completo para o PM de São Paulo? Nós colocamos o raciocínio lógico, você vai ter lá um curso de raciocínio lógico completo. Por quê? Porque quando ele bota raciocínio lógico, ele pode cobrar qualquer coisa. Mas, ó, pegando o histórico, mesmo sendo FGV, pegando o histórico das provas da PM de São Paulo, não costuma cair. Tá bom? Então, raciocínio lógico completo. Tabela verdade, negação, equivalência, proposições, associações lógicas, verdades e mentiras, sequências. Isso tudo aí você vai ter que estudar dentro do raciocínio lógico. Beleza? E, ó, se você... Vamos ver essa questão aqui, ó. A questão da FGV caiu na prova da Polícia Civil Amazonas no ano desse ano de 2022. Beleza? Como é que você faz essa questão aqui? Provavelmente você vai chegar lá no dia da prova e vai fazer isso aqui, ó. Em certo município, né? Em certo município do sul do estado do Amazonas, o índice pluviométrico no ano de 2010 foi 30% menor do que o ano anterior. Em 2011 foi 40% maior do que o do ano anterior. Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi em relação ao de 2009. Aí você vira e fala, meu Deus, primeiro que tu nem ia sublinhar, né? Tu nem ia sublinhar, tu ia ler o problema de qualquer jeito. Certo município do sul do estado do Amazonas, o índice pluviométrico... E no final, o que é que tu ia fazer? Meu Deus! Eu não sei pra que cai matemática nessa prova. Por quê? Porque tu não tem o método, cara. A partir do momento que tu tem o método, você faz tudo diferente. Mas não é qualquer método. É um método que seja voltado pra você interpretar e resolver as questões, porque é o que tu precisa pra passar. E não adianta. O concurso da PM de São Paulo, você tem que mandar bem na matemática. Por quê? Senão tu vai ficar de fora. Não adianta tu vai ficar. E é por isso, galera, que eu quero mostrar pra você a tríade do método MPP. Eu e Marcão, nós gastamos tempo desenvolvendo esse método. Pra chegar aqui... Deixa eu... Vou deixar só a tela. Pra chegar aqui, você tem acesso ao que tá mais atual. Tá bom? Ó, nesse nosso método... O que que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem o nosso método. Você tem a primeira, a segunda e a terceira. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Beleza? Mas aí, você aprendeu a interpretar. Ok. Cara, o que que tu tem que fazer agora? Agora você tem que resolver. Resolver o problema. Beleza? Aí entra a segunda técnica. Técnica R. O que que é R? Já vou te falar, tá? Então, ó. Você aprende a interpretar. Você aprende a resolver. O que que falta pra você acertar 80% ou mais e destravar a sua aprovação? Falta a prática. Então, entra a terceira técnica, que é a técnica 20-80. Assim, você destrava a sua aprovação. Mas, Renato, beleza. Eu vi aqui que uma técnica eu aprendo a interpretar, outra eu aprendo a resolver, a outra vai na prática, destrava a aprovação. Mas o que é método dos 50, galera? Uma vez que você aprende a interpretar, você já tem no mínimo 50% da questão na mão, concorda? Por isso que é a método dos 50. O que é a técnica R? R é onde você aprende a estudar da maneira correta e como resolver a questão. Que é o que? O que que é R? Estudar, revisar e exercitar. Você tem que fazer isso. Primeiro você estuda, anota, depois você revisa e depois você exercita. Beleza? Assim você aprende a maneira correta de estudar e você aprende como resolver aquela questão. E depois que você aprende a interpretar e resolver, para você destravar a aprovação, acertar 80% ou mais na matemática, você precisa da prática com a técnica 20-80. O que é isso? É 20% na teoria, nosso método é tudo assim. E 80% no exercício. É muito exercício. Só para você ter ideia, no nosso curso de matemática completo para a PM São Paulo, nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo com vocês. Então assim, é muito, 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 muito conteúdo. Muito conteúdo. Beleza? Agora, vamos lá. Se você seguir esse método aqui, cara, eu tenho certeza que o próximo a mandar o depoimento, como o do Elton, vai ser você. Olha ele assinando a posse aí no dia lá. Assinando a posse da PM São Paulo. Bom dia, Marco e Renato. Quero aqui agradecer a vocês por todos os bizus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar as pessoas. Um abraço. Quero vocês na minha formatura, hein? Agora sou um PM de São Paulo. Assinando a posse. O próximo a mandar esse depoimento será você e eu tenho certeza. E olha só como esse método que o Elton usou é prático. Que é o método MPP. Vamos usar aqui as três técnicas. Antes tu não sabia nem por onde começar. Agora tu já sabe, ó. Sempre que você for começar uma questão, a primeira técnica que você vai usar vai ser o método dos 50. O que é o método dos 50? O método dos 50 é para você sublinhar para interpretar. Vamos lá. Em certo município do sul do estado do Amazonas, o índice pluviométrico no ano de 2010 foi 30% menor do que o do ano anterior. Em 2011 foi 40% maior do que o do ano anterior. Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi em relação ao índice de 2009. Aí ele quer saber. Aí você nesse momento fala, meu Deus. Olha só, meu Deus nada. O método dos 50 é sublinhar para interpretar. Uma vez que você sublinha, você volta na questão. Ó, voltei. Porcentagem, porcentagem. Opa, já sei que o problema é de que, galera? Porcentagem. Acabou. Ó, já estou com no mínimo 50% na minha mão. Já sei que o problema é de porcentagem. Agora, com a técnica R, deixa eu escrever ela aqui. Com a técnica R, eu vou resolver. O que eu tenho que usar? Opa, aí entra toda a parte do estudo. Ele diz o quê? Ah, foi 30% menor e depois 40% maior, né? Repara, um desconto e um aumento sucessivo. Então, eu vou ter que usar aumentos e descontos sucessivos. Para isso, o que eu uso? O CVM. Mas, Renato, o que é CVM? Deixa eu sair daqui. O que é CVM, pessoal? Vamos lá. O que é CVM? É um grande macete aqui, uma grande técnica que nós ensinamos no método MPP. O CVM significa continha, tá? O V significa volta uma casa. Tudo já vai fazer sentido para você, tá bom? E o M significa multiplica, tá bom? Vamos lá. Como você vai fazer isso daí? Se liga. Olha, primeira coisa. Ele falou que o primeiro foi menor, 30% menor. Galera, 30% menor é menos 30%, tá bom? Você vai botar menos 30%. E depois foi 40% maior. E tu vai botar mais 40%. Tá? Sempre for aumento, desconto maior, você faz isso. Menos 30% e mais 40%. Você vai fazer exatamente isso, tá bom? Vai fazer exatamente isso. Agora, vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos seguir o multiplica, o continho, o CVM. Continha. Primeira coisa que a gente vai fazer é continha. Continha de mais e menos. Menos 30 mais 40, isso daí dá 10, né? 40 menos 30 dá 10. Show de bola? Agora, o que é que a gente faz? Volta uma casa. O que é que eu vejo? Volta uma casa. Eu venho aqui no número e volto uma casa. Aqui fica menos 3. E aqui fica mais 4. Show de bola? O V já foi. Agora, é quem? É o M. O M é multiplica. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. E agora, sobraram dois valores, eu faço conta. 10 menos 12 dá menos 2%. Ou seja, como deu menos no final, significa que teve um desconto ou diminuiu 2%. Então, galera, o que aconteceu aqui nessa bagaça? Você ter, diminuir 30% e aumentar 40% é o mesmo de ficar menor em 2%. Tá aí a resposta. Gabarito, letra D, não R mais. Beleza? Então, é exatamente isso que você precisa. Viu? Como com o método, você mata a questão rapidinho. Matou a questão rapidinho e foi feliz. Beleza? Lembra disso. Então, recapitulando aqui. Questão de porcentagem, aumento de desconto excessivos, usa CVM. O que é o CVM? Continha, volta uma casa, multiplica. Correto? E aí, você detona, 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 detona. E é por isso, galera, que eu quero te apresentar o curso de matemática completo para a PM São Paulo. Tem tudo isso para você. Você vai ter o módulo de matemática básica para recordar a sua base. Você vai ter o módulo de matemática para a PM São Paulo completo. Módulo de raciocínio lógico para a PM São Paulo completo. Só que você vai focar na matemática básica e na matemática. Depois, você vai para o raciocínio lógico. Se tiver alguma dúvida, tem um suporte na dúvida do aluno. Fora isso, tem um bônus de exercícios. Separado por assuntos da Banca FGV. Tem cinco simulados no sistema Training Time, que é um simulado interativo. Tem tempo, você manda lá, depois tem resposta, o vídeo. Tem um e-book de matemática e raciocínio lógico, o vídeo, 528 questões comentadas. E o bônus 4, nós estamos te dando um ano de acesso pelo preço de seis meses. Por quê? O concurso da PM São Paulo sai o tempo todo. Então, você vai comprar. Você vai ganhar mais seis meses de acesso. Você compra seis meses e leva um ano. Beleza? A gente está te dando. Ah, mas quanto vai custar isso tudo, galera? Basta você somar isso tudo aqui para ver o valor. Mas vai ter um descontão. Só que antes, eu quero te mostrar, galera. O site aqui, por dentro. Olha o site por dentro. Toda a organização dele. Você vai fazer a sua compra, vai chegar aqui e vai estar. Esse daqui é o nosso site, a área do aluno. Você vai vir aqui, ó. Video aulas. Beleza? Ó, você vai começar por aqui, tá? Você vai começar por aqui, pela introdução ao curso. Aqui nós te mostramos todo o passo a passo que você deve fazer para mandar bem nessa prova. Tá bom? A gente fala da tria, de ter uma pesquisa para a gente estar melhorando. Aqui é o teu suporte para a dúvida do aluno. Se você tiver alguma dúvida, você manda aqui, tal, 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 dúvida de aula e questões, envia. E até 72 horas úteis a gente te responde. Por que isso? Porque se tu mandar no sábado, a gente só vai responder na segunda. Mas a gente sempre responde antes, tá? Então, tá aqui. Olha a organização do curso. Já está tudo pronto para você assistir. Toda a sequência. Mas isso a gente fala lá dentro, tá? Você vai começar na matemática básica. Depois vai para a matemática. Aí tem o raciocínio lógico, tá? Para você ver também. Mas foque na matemática básica, na matemática. Por quê? É o que mais cai nessa reta final. Veja também o raciocínio lógico, porque pode ser crítico a lógica, tá bom? Ainda mais tratando-se de FGV, que gosta muito de raciocínio lógico. Beleza? Matemática básica. Está aqui, ó. Dinâmica das aulas. Adição e subtração. A gente te leva da lama ao gabarito, literalmente. Aqui, ó. Material da aula. Tu pode baixar o PDF. PDF tu pode baixar. Aula não, tá? E resumo da aula. Todas as anotações estão aqui. Então, galera, esse é o curso que vai fazer você ter o mesmo resultado que o Elton ia acertar. Mas, Renato, pô, beleza. Gostei. Quanto vai custar isso tudo? Galera, se tu somar tudo isso aqui, teu investimento seria de R$ 1.359. Mas, se você comprar hoje, seu investimento será de apenas R$ 12 de R$ 24,31 no cartão de crédito. Mas, olha só. Deixa eu falar para vocês. Aproveita isso que é hoje. Semana que vem o preço vai mudar. É sério. Um tour de caô. Vai mudar. Tá? O desconto vai. Vai continuar tendo desconto? Vai. Mas, não vai ser mais esse. Então, aproveita que é hoje. Clica aqui no link. Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp do Júnior, 97029-9443. Pode falar com o Júnior, tá? Manda mensagem. Quero PM São Paulo para o Júnior no WhatsApp, tá bom? E ele vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Puro? Show de bola aí. Zero trauma. Beleza? E aí, viu o que cai de matemática para PM São Paulo? Banco FGV mudou. Conteúdo igual. Mas, aí, vai mudar a dinâmica da parada. Por isso que nós temos um curso de exercício da FGV. Tem toda a teoria. O curso é voltado para você acertar 80% ou mais. Já clica aqui no link. Opa! Já clica aqui no link. Não perde tempo. O Júnior tá aí para te ajudar também. Pode mandar mensagem para ele. E nós estamos juntos nessa. Beleza? Galera, muito obrigado a todos aí. Pode usar o método que tu vai ter resultado. Mas, vem para o grupo dos 5%, que é o grupo de alunos do nosso site. Estão acertando 80% ou mais. Um grande abraço. Esse aqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás. A Matemática é a sua olhada. E você destrava a sua aprovação no concurso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau.